Fala meus filhos, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Thiago Doenhos e nesse vídeo aqui eu vou apresentar as abelhinhas que chegaram e mostrar como que eu faço a soltura. Lógico que esse é meu meliponário, eu sempre tive algumas espécimes, porém essas mais diferentes é o primeiro contato, por mais que a gente pesquisa bastante antes de ter o bichinho, mas assim, vamos colocar agora em prática tudo que a gente aprendeu na teórica. Então assim, o meliponário é legal, assim, é pequeno, não cabe tantas caixas, mas o importante é estar feliz. Então assim, chegaram para mim três mandagori preta, uma canudo e uma mandaçaia, que nossa, que eu tava doido para ver ela de perto, até tem a entradinha dela que é bem bonitinha, mas estão fechadas. Uma, a mandagori já soltei preta, eu já soltei ela, essa ainda não, que é outra preta. E essas aqui eu vou mostrar para vocês como que eu tô fazendo aqui. Lógico que eu tô fazendo foi muita, assim, muito pesquisa, entender como que é a melhor forma, por mais que é tudo muito variável, tudo pode acontecer, né? Mas assim, peguei essas caixinhas assim do nosso amigo Gustavo, gente boa demais ele, acho que deu uma dica aqui, como que faz a soltura, o tempo certo. Então assim, essa eu já soltei primeiro, coloquei uma serinha aqui. Então, só para vocês entenderem, vamos lá. Elas vem assim, né? Carredinha, para não colocar fita, senão acaba não tendo a troca gasosa aqui, então assim, acaba ruim, então eles colocam essa telinha. E por mais que é ruim de colocar, de tirar, mas a maneira certa é essa. E aqui que eu faço, eu tiro a telinha, coloco o dedo lá, né? Que vê que elas estão tentando sair, igual eu coloco o dedo, vou tirando a telinha. Depois que eu tiro a telinha, eu pego a cera dela e coloco na entrada, porque até elas, por exemplo, ir cutucando, tirando para sair, então assim, devagarzinho, os buraquinhos vão ficar pequenininhos, elas vão sair devagarzinho, uma por uma. E essa fitinha aqui, o que que acontece? Vamos ver que tem algo diferente, então elas vão sair olhando para a caixinha e assim elas vão se identificar onde está seu local. É assim, lógico, tem muitas técnicas, mas essa eu acho que vai dar certo. Temos aqui no meu cabelo já que é normal elas grudarem, morder, mas assim, a emoção é isso dessas abelhinhas. Então você vê que elas estão aqui, ó. Então assim, praticamente essa já já está saindo. Aí depois essa está bem forte, assim, com o tempo, em média 10, 20, 30 minutos de uma para outra. Então com o tempo elas vão saindo certinho, sem brigar. Aí como que essas são da mesma espécie, assim, então não tem tanto problema soltarem elas nesse mesmo período, então assim, essa eu vou soltar daqui a pouco. Soltar não, vou deixar ela preparada porque ela vai demorar para sair até cavar a cerinha. Aí a manda sai, eu vou soltar ela mais tarde, porque até quando esse enxame já se localizou, tudo certinho, vem aí mais tarde, onde agora é de manhãzinha, então se tiver mais tarde já solto ela e só alegria. Então é isso aí. Então vamos ver aqui, ó, essa é uma iraí, essa é uma marmelada, é legal esse, é isso aqui que ela faz, dá um cheiro muito, muito maravilhoso. E essa abelhinha me surpreendeu muito. Essa aqui é uma dorianinha, essa é outra marmelada. Então assim, a ideia minha, igual que eu sempre falo aí, é sempre colocar duas caixinhas de cada, quando ela enxamear para a natureza, ela sempre tem a genética, né, de ter macho e fêmea de caixa distinta. O Igor veio aqui, né Igor? Tudo bem? Está acompanhando aqui as abelhinhas. Então é isso aí pessoal, então assim, é bacana as crianças acompanharem, ver como que é legal conservar a natureza, que essas abelhinhas tem uma grande importância para o mundo, né, porque ela poliniza, então ela é muito importante. Então é isso aí então, o Igor dá tchau para todo mundo, fala tchau, fiquem com Deus e fui!